Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa lata querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É área, é área, é área, é área A, B, L, 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 L A torrisa hoje será, hoje será que a liberta na paz Vai defender, vai defender, vai defender se nunca vai querer Vai defender, vai defender nunca vai querer Dá chão, dá chão.